E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Renan Dias, o amigão de vocês. Galera, ontem eu fui num mega evento aqui em Belo Horizonte que acontece todo ano, um evento de forró por nome, Rootstock do Brasil. Esse ano eles estão homenageando o grande Jackson do Pandeiro, o rei do ritmo brasileiro, o rei do ritmo do Brasil. E foi muito legal poder ver um pouco da cultura nordestina lá, Jackson do Pandeiro que era nordestino, do estado da Paraíba. Esse é o ano do centenário do Jackson do Pandeiro, pois se ele tivesse vivo ele teria completado 100 anos no dia 31 de agosto, se eu não me engano. Se tiver errado, vocês comentem aí. E conferir também o show de outro cara que eu sou fã, é nordestino também, que é o maranhense José de Ribamar, ou seja, Zé Caballero. Beleza? Espero que vocês gostem desse blog aí, não sei se vai ter uma segunda parte, porque eu quero fazer um vídeo muito longo, que eu quero compartilhar com vocês esses momentos de alegria, felicidade, de poesia, de música. E quero que vocês assistam, de possível, o vídeo todo. Beleza? Comenta aí o que você achou, qual música que você conhece do Jackson do Pandeiro ou do Zé Caballero, Jax do Pandeiro tem Sebastiana, Porró do Limoeiro, Zé Caballero tem Lenha, Vou Embolar, outras músicas boas também. Beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Valeu! Bora pro vídeo? Tchau. 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 O rosa e o rosa fica por demais, mas o rosa fica por demais, mas o rosa fica por demais. Se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende. Se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende. Se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende. Se eu digo venha, você traz a lenha, o meu fogo acende.